O exercício 4 da UNESP 2011, ele fala que um professor de química apresentou a figura como sendo a representação de um sistema reacional espontâneo. Ele mostra para a gente aqui então os nossos reagentes, passa por uma primeira etapa, que é como se fosse um gargalo aqui, essa primeira etapa, que ele fala que é uma etapa rápida, e um segundo outro gargalo, depois dos nossos intermediários terem sido formados, que é uma etapa lenta. Bom, a gente lembra o seguinte, quando nós temos um processo rápido, significa dizer que nós temos uma baixa energia de ativação. E quando nós temos aí um processo lento, é porque nós temos uma alta energia de ativação, que a gente tem que transpor. Então essas são as relações que a gente precisa observar. Esse tipo de exercício, ele fala aqui, em seguida solicitou aos estudantes que traçassem um gráfico de energia em função do caminho da reação para o sistema representado. Para atender corretamente a solicitação do professor, os estudantes devem apresentar um gráfico como está representado aí. A melhor forma de resolver esse tipo de exercício é a gente mesmo fazendo o nosso diagrama. Então vou pegar aqui um diagrama, pronto. Aqui nós temos o caminho, ou também chamada de coordenada de reação, em função aqui da nossa energia. Vou colocar H de entalpia. Ele não fala nada, esse processo ainda ou exotérmico? Vou considerar que seja um processo exotérmico. Então aqui nós temos os nossos reagentes. Aí o que vai acontecer? Ele passa aí por um primeiro processo, forma aqui os intermediários. Então vou colocar aqui o conselho intermediário. Dos intermediários, então, deixa eu colocar aqui já os nossos produtos. Do intermediário ele vai para a formação dos nossos produtos, beleza? Aqui nós temos duas energias de ativação. Essa primeira energia de ativação está aqui, em vermelho, e uma segunda energia de ativação está aqui, em azul, do intermediário que a gente está vendo em relação ao nosso produto, beleza? Aqui em azul. Então dá para notar muito bem que essa energia de ativação em vermelho é menor que a energia de ativação aqui em azul. É aquilo que a gente pode considerar. A gente está, por exemplo, na Anchieta, vindo lá em São Paulo, em sentido São Bernardo. Nós temos várias faixas aqui, está todo mundo andando muito bem. Aí chega naquela entradinha lá para São Bernardo, que só tem duas faixas, o negócio fica uma lentidão danada. Então a gente pode relacionar o gráfico dessa maneira, tá? Dentre as alternativas, o gráfico que se assemelha aqui a esse exercício, ele está lá na alternativa letra D de dum-dum. Então marca aí a alternativa letra D. A primeira energia é baixa, a segunda energia aqui é alta, beleza? É isso aí. Até mais!